TVN apresenta Bruno Batista em banda no show de lançamento do álbum Eu Não Sei Sofrer em Inglês 11 de novembro, às 8h30 da noite, no Teatro Artur Azevedo Após 4 anos, Bruno Batista volta aos palcos de São Luís Ingressos à venda no local Apoio cultural, jornal ou imparcial O Centro de Atenção Integral à Saúde dos Idosos Conhecido como CAISIR, funciona há 6 anos E é mantido por recursos da Prefeitura Possui mais de 8 mil idosos cadastrados Bom, o CAISIR é um centro de referência É um órgão de idosos É um órgão da Prefeitura de São Luís Que é vinculado à Secretaria de Saúde do município Diariamente são atendidos 450 idosos Em consultas laboratoriais e atividades em grupos Incluindo dança, yoga, alogamento, oficinas de arte, caminhadas e palestras Olha, esta dança Inclusive, alunas me relataram sem eu ter feito nenhuma pergunta Senhor Miguel, depois que eu estou dançando aqui, eu perdi 5 quilos Outras, ele estava com minha autoestima lá embaixo Estou hoje feliz, sorrindo Isso é bom Outra coisa Uma me falou, isso sem eu fazer pergunta Que tinha um problema no joelho Uma dor que só vivia chateando ela Olha, eu comecei a dançar aqui Foi embora a dor, eu não senti mais as minhas pernas Então, estou fazendo um benefício Estou ajudando pessoas O CAISIR é composto por uma equipe multidisciplinar Formada com cerca de 78 profissionais Entre eles, médicos, enfermeiros, preparadores físicos e lazer físico-social A instituição tem mudado a vida de muitos idosos Aumentando a autoestima e trazendo a felicidade nítida No rosto de cada um que mais parece voltar à infância Música